Bom dia, queridos. Bem-vindos a um dia a mais do estudo da Escola Sabatina, de terça-feira. Zapatos, a Igreja como um Arauto da Paz. Paulo celebrou a paz como a obra de Cristo, Nossa Paz. Aquele que pregou paz aos que estavam longe e aos que estavam perto, unindo judeus e gentios em uma nova humanidade. Os crentes são mensageiros que proclamam a vitória e a paz de Cristo. A Igreja deve lutar pela paz empregando o artesanal evangélico, como a humildade, a paciência e o perdão. E também as práticas cristãs, como a oração e a adoração. Queridos, convido você uma vez mais a se aprofundar no estudo das Escrituras. Nos vemos amanhã. Você tenha um bom dia. Música